Salve, salve, nesse vídeo eu vou te mostrar o melhor combo de habilidades pra você pegar seu desafiante nessa temporada 41, ainda dá tempo rapaz, temporada 41, ranqueada do Free Fire, tá com tudo, e cara, se tem uma combinação de habilidades que vai te ajudar na sua jornada, vai ser essa daqui, junto com a estratégia que eu também vou te passar, aqui quem tá falando com o Gamer, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. E isso é porque a Winzl App Mobile, onde você joga com jogadores reais e pode ganhar dinheiro de verdade, e não precisa se arriscar, cidadão, você pode começar a ganhar sem depositar nada e tirar via Pix, fique tranquilo que a plataforma é 100% segura e certificado globalmente, e tá pensando que é só jogando que você ganha, não rapaz, tem um programa de afiliado, onde quanto mais amigos você chamar pro app, mais você vai ganhar, hein, e com 5 indicações, vocês vocês viram Superstar da Inz, olha aí rapaz, e o diamante tá caro, né, mas a Winzl tem os diamantes mais baratos do Free Fire, então corra antes que acabe, porque é limitado. Com mais de 50 jogos para se divertir e ganhar, esse é um app líder, baixe agora pelo comentário fixado e já ganhe bônus. E pra quem fazer o download agora pelo comentário fixado, eu vou tá adicionando no Free Fire, vem jogar comigo, não perca essa. Quer assistir Netflix em 4K, mas tá sem grana? Ou você tá precisando de uma conta do Free Fire muito barata? Ou até passe de Elite via ID com menor preço do mercado e 100% seguro? Então venha já aproveitar essas ofertas da loja TNT. Ou se você não quer comprar nada, pelo menos participe dos sorteios que você pode tá ganhando contra o Free Fire, Netflix e até passe de Elite de graça. Tem que usar a loja via Discord no comentário fixado, corra antes que acabe o estoque, hein. A estratégia é fenomenal, porque pra fazer aquilo no comentário, o que que eu faço? Eu estouro, ah, o Skyler também estouro, o cara estouro com o Skyler, estouro o teu genito também, não deu de me impedir de entrar, né. Então, aqui dentro tem muito loot, tem muita bagaceira, tem muita guerra, meu irmão, aqui você vai procurar aqui, vai pra cima, puxando. Olha, meu amigo, se você se movimenta, minha bala tá acabando, deixa eu pegar esse lançar, não deixou nem eu chegar no lançar, cara. É tranquilo, beleza, não é sempre que vai dar certo, mas muitas vezes vai dar certo. E garante, se você for o primeiro a chegar naquele barracão, estourar aquele gelo ali, leve o Skyler ou carro. O Skyler é bem mais rápido, você quer ir lá na frente, taca o Skyler na porta e já era, você entra lá. Beleza? E aí, depois de você entrar, traça uma carga extra, pegue o colete de quarto que tá lá, você vai ficar praticamente imbatido, negócio que eu entrei atrasado. Beleza? Então, entrei atrasado, mas aí que vem o pulo do gato. Você viu que eu ia viver com uma visão? Aí que vem o segredo lá, antes de você entrar na partida, você vai escolher o pacote de suprimentos pra se usar. Exatamente, pacote de suprimentos. Escolha, equipe e use, beleza? Porque o pacote de suprimentos, ele vai te fornecer aquela visão quando você cair, beleza? Uma visão pra você não cair igual um bobalhão só com uma G18, que a galera tá de sacanagem, dá uma G18 como se fosse botar alguma coisa pra gente, né? Então, uma visão, você já vai cair, mas seguro, beleza? Você vai ter mais tempo pra pegar seu carro, pra sei lá, pegar uma chupetinha e ir pra longe e ficar, claro, seguro pra se ir lutear, porque esse próximo parte da estratégia é lutear. E o combo de habilidades, o que que eu comecei falando a estratégia? Calma, cadê a combinação? A combinação é o seguinte, o primeiro personagem e praticamente mais importante dessa habilidade é a habilidade ativa, a extrema. O que que a extrema vai fazer por você? Quando você ativar ela, ela vai te dar mais 80 de vida, meu amigo. Simplesmente se você tem 200 de vida, que normalmente a gente tem 200 de vida no Free Fire, você vai ficar com 280 de vida, puxando no cara com 280. Imagina ele que não tá usando o combo, que não conhece o canal e não tá usando nada e você tá lá com o combo, porque você conhece o canal, você tá assistindo o vídeo e você vai com 200 de vida contra o cara com 200. Coitado dele, né? Pois então, essa personagem é a primeira, basicamente a mais importante, mas os outros, sim, sim, os outros, ela não vai funcionar, hein? Oi, já se inscreva no canal, ativa as cidades indicações, pra não perder outras estratégias e composições como esse, hein? Porque eu só trago aqui o melhor, o que tá funcionando pra você em todas as temporadas do Free Fire. Se você não quer ficar pra trás de ninguém, você tem que se inscrever, hein? Olha o seguinte, bora continuar aqui, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, a gente vai pro resto da combinação, você acalma aí, rapaz, porque eu tenho que voltar um pouco pra estratégia, né? Não pode deixar a estratégia atrás, não. O que é que eu tô fazendo aqui agora? Eu fui com o meu carro, você tá vendo, chipagem. Por quê? Chipagem é um local que tá bem afastado da rota do avião, beleza? Ó, ó, guarda as coisas, anota aí, tá bem afastado da rota do avião, também. E tá bem, é um lugar que daqui a pouco vai tá no gás, é um lugar que tá bem, não tá na safe, tá fora da safe. Esses lugares que tão na safe, eles são muito perigosos, beleza? São muito perigosos, tem velhante, tem caba, tem uns caba bruto lá, ó, só esperando pra te ferrar, pra te mandar pro lobby lá, fazer safe. Se eu perder seus pontes, você não quer perder ponto. Fique numa cidade fora da safe, beleza? Fique numa cidade fora da safe. Beleza, entrei na safe agora, mas eu só tô passando, só tô passando pra pegar meu carro. Fiz a lotinha lá, chipagem. Agora, né, bora dar uma volta, ficar dando uma volta aí com o carro. Olha, essa combinação não tem bicha. Portanto, tenha muito cuidado com o carro que você vai pegar. Você tá vendo que eu não peguei moto? Não peguei jipe? Eu peguei esse carro daqui. E por quê? Eu tô sem bicha. E esse carro daqui é um dos únicos, só ele e a safeira azul, que conseguem ser bons, né, sem a bicha, quando você não tá usando a bicha. Agora, eu vou te falar mais uma, um personagem desse combo, que é o Luqueta. O que que o Luqueta faz? Ele vai te dar 50 de escudo. Calma, 50 de escudo significa 50 de vida? Exatamente, meu caro gafanhoto. 50 de escudo é o mesmo que 50 de vida. Mas calma, eu já tinha 80 de vida com a extrema, como é que vai ser isso aí? Vai juntar, rapaz. Olha, se você tinha já 200 de vida, ativou a extrema, 280. Ativou o Luqueta, ativou o Luqueta. Depois de você fazer kill, que você vai ativar ele, fazer 2 kills, você já ativa os 50 de escudo. Quando você ativar, você vai ter os 200, mais 80 da extrema e mais 50 do Luqueta vai dar, basicamente, 330 de vida. Não tô errado, não tô errado, né cara? A matemática do pai é insana. 330 de vida ser ruxando o cara como um tanque. Os outros dois personagens, eles são de cura. Esses dois são de vida, pra deixar você um tanque. Mas os outros dois são de cura. Porque se você é um tanque, você tem vida pra dar e vender, você precisa de alguém pra curar a vida, né cara? Não adianta você só ter vida, e aí, quando você perder, quando você tomar dano, como é que vai fazer pra curar? Beleza? Então, não, aqui a gente vai curar essa vida do jeito mais rápido possível com os próximos dois personagens. Mas agora, voltando aqui pra estratégia, eu tô rodando o mapa todinho, porque eu tô fazendo rotação das moedas, beleza? Beleza? O que que eu faço rotação das moedas? Eu gosto de fazer isso, depois que eu lutio. Eu lutiei lá, né? Eu fui pra longe da rota do avião, como eu te falei, lutiei, tô satisfeito. Não, não tô satisfeito, porque lutando, eu não pego muita moeda, e eu sempre quero mais e mais loot. É o que eu falei no vídeo passado, você tem que ter aquela missão, você tem que... Se você tem um corante 2, vai buscar um corante 3. Se você tem corante 3, vai buscar um corante 4, meu irmão, não para não, é sempre pra frente. Então, eu pego moeda, e mais moeda, e mais moeda, pra negociar com essa caixinha daqui. Agora você, cidadã, você vai ter que sair do meu caminho. Ativei a extrema 300 de vida. Já foi. E ela foi em 2 segundos, e eu quase nem perdi vida. Eu não tinha ainda 300 de vida, porque pro Luqueta ainda não tava ativado. Mas preste atenção, agora eu peguei metade do Luqueta, porque eu fiz 1 kill. O Luqueta, você tem que fazer 2 kills. Por isso que é muito importante você rushar no começo. Rushou no começo, fez 2 kills. Tranquilo, você já vai ter o Luqueta pro resto da sua partida. Então, no começo, quando você pode reviver, rushe. Mas igual eu, rushe, não perca essa oportunidade, não. Beleza? Se você esqueceu como é que eu rushei lá no começo, melhor maneira de rushar, você volta no vídeo. Vê lá como é que rushar certinho, e você rushe. Beleza? E que vai ser muito importante, pra você já pegar esses 300, você já desboa que já esses 330 de vida, desde o começo. Isso vai te ajudar demais. Próximo personagem pra curar essa vida toda, é o Ford. Calma, mas o Ford, ele não é, não é personagem de estratégia de gás? Sim, meu jovem, mas o que mais? Ele cura sua vida. Ele cura sua vida não só no gás. Antigamente, o Ford só prestava pro gás. Hoje em dia, não mais. Não mais, devagarinho, rushe, boba, botou. Agora, o Ford, ele serve tanto pra quem joga no gás, tanto pra quem joga na safe. Exatamente, ele cura sua vida basicamente automático, até 30 de vida, depois que você toma dano. Então, alguém atirou em você, ele começa a curar sua vida, beleza? Até chegar em 30. Chegou em 30, ele recarrega de novo, para logo depois, quando você tomar dano de novo, ele curar mais 30. E aí, esse ciclo, cura 30, recarrega com mais 30, recarrega com mais 30, então ele vai curando sua vida muito rápido, beleza? Logo depois de você tomar dano, o bom dele é que você nem precisa ativar, ele é um personagem ativado, só vir, automático, beleza? Você não precisa se preocupar em nada, você não precisa se preocupar em ativar extrema. Que é habilidade ativa, claro, né? Habilidade ativa, claro, né? Você vai ter que ativar o nome já disso, cara, molequeira. Beleza, puxando desse cidadão aqui, ativei extrema, olha o tanto de escudo que eu tenho. Meu amigo, esse escudo todo é só personagem, é só personagem, o personagem, a vida dos personagens agora estão vindo em escudo. Para você não precisar curar essa vida, claro, mas sim, você ainda precisa de cura, né? Você ainda precisa de cura, ainda falta um personagem, e esse mano foi pro chão, pra eu ativar 100% agora do meu poder. Agora, a gente tá forte no nível insano, porque além da gente tá com 380 de vida, a gente tem aí o Ford curando, e ainda tem o Leon curando. O Leon, né? Pra quem chama diferente, eu não sei como você chama, mas é aquele personagem que quando você está em combate, ele cura a sua vida. Beleza, você entrou numa briga, ele tá curando a sua vida, o Leon vai curar a sua vida. Igual o Ford, o Ford cura a sua vida quando você tomar dano, o Leon vai curar a sua vida quando você estiver fazendo um crio e essas paradas, beleza? Essas paradas. Combinação final, extrema, luqueta, Leon, Ford. Anotou? Anotou? Então bora pra cima. Ah, foi um pecado ter pegado capa ali, né, de bait, mas teve o capa de MP5. E cara, olha a minha vida se curando. Você viu? Eu nem vi minha vida baixando, porque baixei com o novo muito, muito ligeiro, meu amigo. Esse é o poder, esse é o poder, beleza? Dessa combinação. Agora você vai atirando, toma aí no seu gelo, toma mais, você vai tomar, meu amigo, só porque você tem o gelo azul, você tá pensando que você é um câncer, você é um... Ah, sai daqui com essa doze, sai daqui, tranca, tranca, beleza não, calma, espero que ele não tenha aquelas bombas, bombas de fogo para me rodar, beleza? Não, 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 tranquilo, jogou só bombinha de gelo, ah, bomba de gelo, não, toma aí, agora você vai sentir a fura, ativa extrema. O homem, olha o tanto de vida, e na verdade ele já me, ele já levou meu escudo todinho, mas cara, eu já estaria no lobby, se não fosse esse escudo, beleza? Beleza, se não fosse ali o escudo, se não fosse mais 130 de vida que o escudo dá para a gente, eu teria perdido 130 de vida da minha vida normal, imagina! Eu ia ficar com 70 de vida, naquela mesma região, depois que ele me atirou, beleza? Beleza, cara, eu ia me rodar aqui, então é, cara, a habilidade, ela explica ela mesma, não tem jeito não, você está vendo aí, eu praticamente não estou perdendo vida, só estou perdendo escudo, beleza? Beleza, isso está muito bom, depois o cara vindo do gás, você vai tomar, meu parceiro, ele tomou, o cara vai para a fome aqui, eu sei, sei, sem confusão, sem ressentimentos, bora jogar, eu só quero o boia aqui, só quero o boia, e cara, para você pegar seu desafiante, falei pouco desafiante, falei, mas é muito importante você ter uma combinação boa, Você tem que ter uma combinação boa, junto com uma estratégia boa, pronto, você está arrumado, cara, uma combinação boa pode fazer seu jogo, uma combinação ruim pode quebrar seu jogo, se roda, meu, se eu não botar a combinação, não prestar direito atenção na sua combinação, estou te falando, fica esperto, fica esperto, rapaz, porque o jogo aqui não é fácil não, para você pegar desafiante é mais difícil ainda, então você precisa estar preparado, você precisa estar preparado. Se prepara do jeito que der, pega as melhores estratégias, melhor combinação, melhor combinação já te passei nesse vídeo, e outros vídeos do canal tem as melhores estratégias, claro que a estratégia desse vídeo também é muito boa, e aqui tem dois carinhas, dois carinhas, porque qual é a minha estratégia, a única estratégia para o final da partida, é não ser cercado, eu não ficar no meio do doido, é cara, não virar um sanduíche, eu quero fazer sanduíche com ele, mas eu não quero virar meu sanduíche, ó, deixa o like, Beleza, deixa o like, se você gostou dessa dica, se você não gostou, pode deixar o dislike, deixa o dislike aí, se gostou, você tem que deixar o like, para eu saber, e trazer mais vídeos desse tipo, mais conteúdo, insano, para você, beleza? Olha o carinha ali, o carinha está passando, e é isso que eu quero fazer, eu quero jogar a granada para espantar ele, vai para cima do outro, oxi, ele acabou, ele foi, o cara levou ele, o cara é doido, é iris, Tu vai, tu vai tomar dedo na cara, tu acha que eu sei lidar com isso, olha, se eu tiver habilidade, se não fosse habilidade, eu já estava no lobby, bicho, e nem habilidade aguentou, porque o cara é insano, né, doze insano, eu tenho que respeitar, deixa o like pra ele, você que não está acreditando que eu estou desafiante, calma, então vou te mostrar aqui, beleza? Vou te mostrar agora, calma que é, que eu mostrei a lite, mas nananila, rapaz, desafiante mesmo, estou quase pegando desafiante 2, e essa estratégia, é uma das que eu mais estou usando, nesse exato momento, olha a gente, suas próprias conclusões, agora eu quero que você clique nesse vídeo na sua tela, que eu te mostro também, melhor combina, melhor estratégia para você pegar a lite, se você não pegou desafiante ainda, você tem que pegar a lite primeiro, estou te esperando lá, fui!